E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Promoçãozinha no pneu Pilot Street 110-7017-54S Esse aqui não é o 2, tá? Tem poucas peças aí, ó Pneu zerado, acabou de chegar O preço eu não vou falar agora, mas quem quiser saber pode chamar no WhatsApp Que é 011-9806-7042, tá? Se você quiser vir na loja também, a nossa loja fica na Rua Pamplona 932 em São Paulo, tá? No horário da nossa loja é das 9 às 19 e no sábado das 9 às 14 horas, tá bom? Nosso WhatsApp aí, só mandar uma mensagem que a gente responde na hora Pneu zero, pneu difícil de achar, tá com preço imbatível, tá bom? Só chamar no WhatsApp que a gente responde na hora aí, beleza? Tem um especialista lá, o Davidson, ele vai responder você aí Valeu, tchau, tchau